O médico se muda para uma pequena cidade para poder ficar mais próximo da sua família. Só que do lado dessa nova casa existe um cemitério para animais de estimação e um pouco mais adiante, um lugar misterioso onde tudo que é enterrado volta à vida. Vamos falar sobre essa nova adaptação de Pet Cemetery, o livro do Stephen King, né? Vamos falar se vale a pena assistir nos cinemas, acabou de chegar aí nos cinemas e também dar uma nota no final do vídeo. Eu gosto bastante do filme original de 1989, aquele antigaço que tem o garotinho, a cabra, etc. E eu confesso que eu fiquei meio desanimado com o trailer que eu estava vendo dessa nova versão. Então quando eu fui para o cinema, eu fui com uma expectativa bem baixa. E isso acabou ajudando um pouco porque eu pude me surpreender positivamente, né? Como eu não estava me esperando tanto, eu consegui aproveitar ali os elementos que eram mostrados. A gente tem aí a família americana clássica, né? Indo mudar para essa nova residência com o gato, com o vizinho judge, a vida universitária do pai, né? Que ele é um médico da universidade. Tudo isso é muito bem encaminhado e você vai conseguir sim entrar na história ainda mais, né? Se você viu o filme, né? O primeiro filme de 89 ou leu o livro, você vai conseguir tirar um proveito ainda maior porque você vai ficar tentando identificar onde está cada elemento ali da história original e onde essa nova versão deu uma desviada. E apesar de estar muito bem produzido e a gente conseguir ver esses elementos, eu queria só pontuar logo uma coisa que eu senti meio ruim. Ele demora um tempo, demora cerca de uma hora aí para poder virar a chave e trazer aquele drama clássico, aquele suspense, aquele terror, né? Que a gente viu no filme original e no livro também. Então, esse filme de 1h40, ele poderia ter 15 minutos a menos ali antes da parte principal, que é a mudança lá da história, né? Que eu estou tentando não dar muito spoiler aqui não, para você aproveitar melhor o filme. Mas você pode sentir o filme um pouco longo aí, um pouco cansativo nessa primeira parte. Tanto que depois que tem essa virada principal do filme, ele fica muito mais frenético, muito mais pesado, muito mais, sabe, suspense, bem na sua cara. Obviamente, a construção que veio antes foi muito importante, mas ele poderia ter chegado lá um pouco mais rápido. Caso você já tenha visto o trailer, e eu vou estar mostrando aí conforme eu vou falando também, é um spoiler bem leve, assim, uma coisa que já é conhecida. O ponto principal do filme é o que acontece com o garotinho, né? No filme original e no livro. Mas, nesse caso, eles acabam trazendo essa coisa macabra aí para a garota, né? Para a filha do casal. E isso permite que o filme faça coisas que não dava para fazer antes, né? Com uma criança maiorzinha, uma criança mais apta a entender as direções e tal, você tem cenas muito mais macabras, sinistras, cenas mais frenéticas e umas direções novas aí que realmente a garotinha mandou muito bem, sabe? É um filme de criança macabra, clássico aí, Creep Kids. Eu estava com saudade de ver um filme bom, assim, né? A gente teve alguns outros aí antes, mas esse realmente a criança conseguiu passar esse senso de ser uma criança macabra, uma versão macabra dessa criança. A nova versão dá uma subvertida em alguns acontecimentos, cenas de 89, e ele se aprofunda mais em alguns elementos do livro que não apareceram lá naquele outro filme. Então, se por um lado ele dá uma cortada aí no irmão do Judge, né? E toda a situação do passado, ele se aprofunda muito mais no passado trágico da mãe da família, né? Então, ele realmente dá uma aprofundada em certas partes. Eu senti que eles cortaram certas coisas do filme. Ele também traz alguns elementos do livro, por exemplo, uma entidade, de repente, alguma coisa que serve ali pra história. Mas uma coisa que eu realmente não gostei é que existem crianças mascaradas no filme, né? No trailer, dá pra ver. E elas foram muito pouco utilizadas. Elas poderiam ter uma profundidade muito maior, ser um recurso aí, narrativo, aparecer na reta final do filme. Enfim, essas crianças mascaradas, elas têm um propósito na história, mas ela é tão apelativa e tão interessante que eu fiquei muito decepcionado por eles não terem usado tanto essas crianças. No geral, a nova versão do Cemitério Maldito é uma surpresa muito boa, porque é um filme que tem uma qualidade acima aí da média que a gente tá acostumado nos últimos meses. Eles aprofundam mais os personagens, a gente consegue entregar melhor nessa história, a gente consegue se importar ali com o que que tá acontecendo, né? As situações são muito boas, me impressionou muito o pai fazendo lá todas as cenas dramáticas e tensas, etc. A mãe também mandou muito bem, principalmente nas cenas de flashback. E existe uma coisa muito difícil de se fazer, que são cenas bem macabras com crianças. E as soluções que eles deram pra fazer essas cenas, eles conseguiram muito bem. E também as cenas com os gatos, né? Eles usam múltiplos gatos ali pra fazer o mesmo gato, né? Porque senão não dá pra fazer esse filme. Mas você realmente vai gostar com essas cenas do gato, né? Que ele tá bem presente da cena, ele consegue ser macabro, ele é utilizado várias vezes, em várias coisas e ocasiões. E eu acredito que tem alguma coisa de animatrônico, alguma coisa de fantoche, eu realmente não sei. Antigamente era assim que se fazia, mas ficou muito bom. Tem alguns fundos verdes que a gente consegue identificar o gato ali, mas no geral você não se incomoda e o resultado fica muito legal. É um filme que fala bastante sobre o luto, né? Sobre você perder uma pessoa querida, seja no seu passado, no seu presente, enfim. Tem esse drama envolvido, né? De todas as pessoas e de quando você perde também um animalzinho de estimação, aquele cemitério tá ali pra representar. Mas também é um filme do Stephen King, então o final é bem macabro. É um final que você não vê tanto no cinema, não nesse nível de comprometimento com a história, né? Quanto você vai manipular ali a história pra endireitar pra esse caminho. E tipo, ele vai pra um lugar muito legal, muito interessante. Eu gostei bastante do final. Então sim, você pode ir no cinema, ver Cemitério Maldito. Tem jumpscare, tem drama, tem tudo ali que você gosta do terror, né? Tem pra todo mundo um pouquinho. E minha nota para ele é 8 de 10. Se você pretende ver esse filme aí nos próximos dias, fala aí nos comentários. Ou se você já assistiu, também fala quais são as suas opiniões aí pra eu também saber o que o pessoal tá achando. Muito obrigado até aqui. Eu sou o Fernando Schumann e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!